e boa tarde pessoal da colo vamos começar nossa live de hoje de texturas modernas para decoração de bolos deixa todo mundo entrar aí hoje vou acompanhar os comentários de vocês as dúvidas tudo aqui para que vocês já me conhecem mas não custa nada repetir sou pedro sal o professor da marcola aqui de salvador tô super feliz de estar aqui novamente com vocês compartilhando essa live com muito conhecimento muitas ideias trabalhos super legais que vão fazer realmente a diferença no trabalho de vocês tá certo então continuem aqui comigo clica no aviãozinho que tem aqui embaixo compartilha essa live com todo mundo que você conhece para que mais pessoas possam aprender mais pessoas possam estar aqui com a gente hoje tá certo então conto com a presença de todos vocês vocês aqui na nossa live então enquanto vocês compartilham vou só ajustar a luz aqui e já volto e pronto voltei nem deu tempo sentir saudade bom gente vamos fazer o de texturas diferentes tá vocês podem aplicar ou fazer o bolo inteiro com a mesma textura ou fazer várias dela no bolo certo fazer uma mescla como a gente vai fazer aqui um bolo super moderno bem diferenciado certo que ele reúne tem várias técnicas de textura várias técnicas de apliques que realmente ficam bem legal a gente vai usar vários tipos de ferramenta aqui hoje então tenho certeza que vocês vão amar tudo que a gente vai fazer aqui hoje certo eu vou estar trabalhando hoje com a chocopasta bar colo vou pegar ela aqui que a pasta americana de chocolate que ela tem cor e sabor de chocolate certo eu vou trabalhar com ela tanto na versão pura também na versão misturada com a pasta americana tradicional para criar um degradê de cores então a gente vai usar aqui pasta de vários jeitos certo então eu vou colocar a câmera posicionada aqui no que eu vou estar fazendo para que vocês possam acompanhar melhor tudo aqui certo acho que vocês já cansaram de me ver agora é hora de ver de me ver trabalhando é só ajeitar tudo aqui e já vamos começar aqui a trabalhar vou posicionar a câmera vocês podem mandar as perguntas que a medida que for chegando aqui eu vou observar tá bom a primeira que eu vou fazer é uma textura que ela faz umas ondas dessa eu vou fazer com chocopasta pura é que fica com relevo bem interessante certo qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar perguntando então o que é que eu vou fazer aqui ó eu vou dividir a pasta vou tirar a quantidade de pasta esse bolo gente leva muita pasta é um bolo que tem uma camada generosa de pasta quando acaba de aplicar as decorações então se vocês querem um bolo para consumir com pouca pasta eu recomendo que vocês façam bolo esse bolo fake que vai ter esses apliques de pasta e que vocês façam o bolo para servir com a camada fina de pasta americana tá então aqui é o que que eu vou fazer eu vou fazer bolinha e tá de bolinha que eu vou fazer cilindros e esse cilindro eu venho beliscando se sentir que a pasta tá pegando na mão a gente trabalha eu gosto de trabalhar muito com amido e tá que a depender da umidade do ambiente que você esteja o ideal é trabalhar com amido que é que eu tenho que fazer o belisco e aqui em cima da placa e faço com como que ele fique reto embaixo então belisco e faço esse movimento para ver direitinho rosa me diz aí está dando para ver direitinho certo eu vou fazer isso aqui em todos os rolinhos Ah tá eu gosto de passar um pouco de amido aqui para garantir que ele não vai colar então faz esse movimento de beliscar e alisa vou fazer novamente aqui para que vocês possam ver tudo eu vou fazer passo a passo aqui para que vocês possam ver bom então faço cilindrinho e vou beliscar e aí eu volto acertando ele fazendo esse movimento o dedo em forma de pinça eu venho aqui ó e faço esse movimento certo e vou acomodando aqui um do lado do outro novamente ó cilindro eu vou fazer movimento de pinça dando as beliscadinhas aqui e depois eu venho fazendo isso aqui para deixar ele o uniforme coloco aqui depois eu vou fazer outros abrindo a massa tem várias texturas aqui hoje continuem aqui comigo que vocês vão amar isso rosa belisca até ficar bem pontudinho você vai fazer o movimento de pinça esse movimento aqui com o dedo polegar e o indicador então vem aqui ó belisca deixa eu posicionar nessa posição nesse jeito aqui que acho que dá para ver melhor só não dá para eu fazer né fazer com a mão de cá ó você belisca não sei se dá para pegar direitinho o movimento que a minha mão está fazendo tá dando para pegar direitinho aqui o movimento que a mão está fazendo ó eu faço esse movimento de beliscar certo e depois eu aliso aqui fazer mais dois que faltam já vamos aplicar no bolo aqui a gente vai fazendo e aplicando tá obrigado patrícia sim a melhor pasta melhor pasta para a gente trabalhar em qualquer clima qualquer ocasião é a pasta americana da arcola eu sou fã esse ano eu completo 10 anos com a arcola mesmo antes de trabalhar para a arcola já utilizava sempre fui fã dos produtos da arcola e esse ano estou completando a trajetória de 10 anos com a empresa então olha eu vou fazendo isso daqui já completei aqui uma quantidade que eu quero para decorar o bolo e assim gente eu sou o louco da maisena tá eu do amido de milho eu trabalho tudo com amido de milho porque minha mão é muito úmida aqui em salvador é muito úmido então eu trabalho sempre com amido então faz só gente esse movimento aqui ó que ele vai formar esses esses bem pontudinhos certo agora eu vou aplicar no bolo deixa eu trazer isso para cá bolinho para cá deixa eu ver um jeito de posicionar isso aqui melhor para vocês verem deixa eu travar aqui que aí eu consigo ver vocês e vocês verem o que eu estou fazendo deixa eu descer mais isso daqui prontinho aqui ficou melhor que eu consigo ler os comentários consigo fazer tudo então o que é que eu vou fazer aqui eu vou pegar um pouquinho de água e agora eu vou começar a colar eu vou fazer virado para mim aqui depois eu mostro e eu viro para vocês tá passa a água aqui eu pincelei a água pincelei a água onde eu vou colar e aí aqui onde eu decidi colar esse acabamento eu venho de um por um e aproveito aqui ó para fixar melhor certo aqui apenas a água se sentir que algum lugar não colou bem só vim aqui novamente ó passa a água e aplica primeiro aí eu vou passar a água novamente aqui já vou passar a água em tudo e agora eu já tenho uma direção de onde eu vou fazer e aí eu já vou aplicando as próximas coloquei aqui a próxima e sempre observando gente para não ficar nenhum espaço vazio aqui certo vai colando sempre direitinho assim vou fazer aqui olhando para o que eu estou fazendo para não dar erro principalmente essas texturas de encaixe eu tenho que fazer olhando para ela tá ó vou pincelar a água novamente aqui e vou encaixar a próxima a próxima certo vou encaixar aqui em cima também e aqui para colar gente apenas água tá a pasta americana da Arcolo aguenta que você faça essa colagem com água sim rosa tem ferramentas de cerâmica estava lendo a sua pergunta aqui que dá para fazer esse tipo de trabalho eu estou inclusive testando elas aqui na pasta as ferramentas de cerâmica para justamente ver o que a gente consegue adaptar porque facilita bastante com as ferramentas de cerâmica tá a gente se inspira no trabalho da cerâmica em vários tipos de trabalho para criar essas texturas certo é usar bastante mesmo da criatividade aqui para desenvolver essas texturas vou colocar aqui mais uma certo e olha que efeito bacana que dá e depois eu vou mostrar uma outra que é feita com a pasta aberta que também fica bem interessante de aplicar certo aqui eu posso ajustar com uma esteca deixa eu pegar aqui certo se você quiser dar um formato ajustar algum formato que tenha ficado aqui ó você vem com uma esteca só tomando cuidado para não aparecer a parte de baixo do bolo certo e aí ó observa eu sempre deixo uma ponta porque nesses espaços aqui certo é eu vou colocar outros tipos de textura ok essa foi super fácil não foi então você pode fazer gente por exemplo aqui ó fiz esse daqui e aí eu vou completando ele todo com essa textura ou posso também é colocar outras cores usar a criatividade aqui com as cores também então o que é que eu vou fazer agora aqui eu vou misturar pasta americana branca com chocopasta pra criar um outro tom de marrom as possibilidades gente dos tons que vocês criam com a chocopasta são assim realmente infinitas vocês podem criar muitas tonalidades utilizando a chocopasta colocar mais branco aqui deixa eu ver se tem mais alguma dúvida todo mundo tranquilo pronto então aqui ó eu vou pegar trazer o bolo de volta pra cá nesse espaço que ficou aqui embaixo eu vou pegar um volume de pasta e vou preencher esse espaço aqui pega um volume de pasta ele já tá com água e eu vou preencher deixa eu fazer a ponta fininha aqui ó observa aqui eu vou preencher isso daqui com o voluminho de pasta achato o legal é essa diferença que dá de volume de textura certo aí agora eu vou pegar uma ferramenta que pode ser o cabo de um pincel como esse aqui pode ser uma esteca assim vocês podem usar realmente a criatividade pode ser essa daqui então aqui ó o que a gente vai fazer eu vou fazer furinhos que aí eu vou simplesmente ó empurrando e criando esses furinhos aí se quiser menor aí pode usar uma ferramenta menor intercalar assim deixa eu fazer ele virado pra mim pra dar certo pode usar outro tipo de ferramenta certo aí aqui a gente vai usando a criatividade pra criar as texturas poderia usar um boleador também certo pode usar uma esteca mais fina uma esteca mais grossa assim certo e criar vamos lá a live vai ficar salva certo quem não viu fazer alguma das partes aqui pode assistir novamente depois a live que ela vai ficar salva aqui no facebook da arcola certo eu vou reforçar os furinhos pode fazer furinhos maiores menores certo então aqui eu criei um outro tipo de relevo tá eu vou fazer uma outra tonalidade de pasta agora aqui pra fazer outro acabamento aqui embaixo vou misturar aqui mais pasta branca fazer um tom mais claro e aqui vocês podem fazer pessoal é um bolo maior um bolo menor certo usar realmente a criatividade de vocês aí aqui o que eu vou fazer eu vou fazer eu vou dividir essa pasta em vários pedaços fazer o cilindrinho vou usar todos e aí eu vou trazer o bolo e aqui eu vou fazer deixa eu pôr o bolo de lado aqui eu vou fazer pequenas gotas e essas gotas eu vou colar lado a lado aqui no bolo ó dessa maneira aqui certo eu vou criar vários cilindrinhos aqui vou colando aqui em volta vou criando mais gotinhas mais gotinhas e colando aqui pra colar eu passo água e já vou mostrar pra vocês como tá ficando tá ó ó já fui colando aqui mais mais fazer outro aqui certo aí fiz todo 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 esse preenchimento aqui e agora vou pegar um bico de confeitar e vou texturizar tudo isso que eu fiz aqui eu tô usando um bico de confeitar pitanga daí nós vamos texturizar tudo isso aqui certo só que eu vou texturizar intercalado um sim um não um sim um não certo ó coloquei aqui texturizei um sim um não um sim um não agora vai ser o Ricardo gente ó só bater com o bico de confeitar certo que aí você vai criando essas texturas aqui olha que prático isso aqui de só vim com o bico de confeitar e dar essas batidinhas a um o o o o o o do Deixa eu ajustar aqui com a esteca Olha Certo? Olha a textura desse aqui como foi ficando Aí você vai usando a criatividade Pode texturizar mais aqui E realmente usar a criatividade Agora eu vou fazer mais outra cor de pasta Eu quero fazer umas que são meio que umas escamas Que a gente vai introduzir aqui Nesses espaços Então eu vou clarear um pouco mais a pasta Eu vou usar também esse tom Vou usar um tom mais escuro Obrigado chefa Obrigado Fico feliz que vocês estão gostando Do que eu estou ensinando para vocês aqui hoje Fiz um tom mais claro Vou usar chocopasta pura aqui também Vou fazer um tom Vou usar branco também para contrastar E o que é que eu vou fazer aqui Eu vou pegar e abrir Da seguinte maneira Vou pegar e fazer um cilindrinho Eu para variar Taclo e maizeno Que eu sou o rei da maizena Gente, mas eu estou justificando aqui o lance da maizena É porque eu tenho a mão muito úmida E além de ter a mão muito úmida Aqui em Salvador está muito úmido Então eu preciso trabalhar com maizena Então observa que eu deixei aqui a ponta fina E o meinho gordo Eu venho aqui nesse meinho E vou cortar Vou dividir aqui em dois Como consequência É tipo o que eu tinha feito ali no outro Porém ele tem um acabamento mais fino Ele vai ficar como se fossem Sabe aquelas fitas de coco? Vai ficar como se fossem aquelas fitas de coco Aí eu vou fazer isso aqui com todos Ó, rolinho Vou abrir Para um lado Para o outro Vou cortar aqui no meio Abre e corta aqui no meio Separa Isso a gente deixa em pézinho assim Como se fossem umas fitinhas de coco Vou fazer aqui de novo Separa aqui Faz novamente Estipo as fitinhas Vou fazer aqui com essa Ó, só abre de um lado Do outro Eu deixo o morrinho no meio Só para afinar as pontas Aqui eu vou cortar novamente Posicionar em pé Certo? Vou colocar aqui de lado E vou encaixar Nesses espaços aqui Vou pincelar a água Nesses espaços aqui Eu pincelar a água Certo? E aí eu venho E vou encaixar Que eu vou precisar cortar No meio Que tá grande E aí eu venho aqui Ó E vou encaixar Meio como se fosse um drapeado Ele é mais caidinho Tá vendo? Que ele tem uma inclinação E aí eu vou colocar outro E aqui eu gosto de brincar Com o contraste das cores Não usar cores muito parecidas Certo? Aí vai sobrepondo Assim Certo? Vou colocar outro tom E isso eu já vou fazer Aqui dentro do próximo Mas eu vou colocar aqui mesmo Pelo menos eu já fecho Essa parede aqui Olha Como fica legal Essa parte daqui E aqui a gente faz Um acabamento Certo? Vou preencher aqui também Outros espaços Vou colocar do lado de cá Agora Que eu só tô indo pra um lado Não tô colocando nada Do lado de cá Vou pincelar a água Coloquei aqui por cima Também Olha Pra continuar Dando acabamento E assim Não necessariamente Precisa que vocês coloquem Todos aqui Todos de um tamanho só Vocês podem usar a criatividade Pegar um pedaço de um Pedaço de outro E justamente E justamente Montando A composição de vocês Sem ter uma regra Tá? Aí a gente vai criando Toda essa composição aqui Deixa eu só completar Mais um pedaço Do lado de cá Pincelar a água Vou fazer a textura De bolinhas também Que é bem legal E outra com bico de confeitar Pra gente finalizar Eu vou preparar Outra live Pessoal De texturas Pra vocês aqui Texturas como essa Eu tô testando Algumas coisas legais Pra poder trazer Pra vocês aqui Com ferramentas Inusitadas Ferramentas rápidas Ferramentas que vocês Nem imaginam Que se usaria Pra isso daqui Então Vão ter lives aqui Muito legais Muito bonitas Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Tudo que eu tô preparando De novidade pra vocês Eu não quis ensinar tudo De uma live só Pra que vocês pudessem Aprender realmente Ter A possibilidade De ter outras lives Pra que vocês pudessem aprender Gente, olha que legal Essa daqui Ela vai complementando O desenho Que a gente fez Coloca esse pedaço Aqui que sobrou Certo? Olha que legal Que fica Tá? Olha o tanto de coisa Que a gente já fez Eu vou fechar Esse Espaço aqui Como a que eu faço Com o bico De confeitar Eu vou utilizar A pasta mesclada Vou trazer o bolo Pra cá E aí vocês vão fazendo Na volta De todo o bolo Gente É como a Rosa Comentou aí Eu parei pra ler Os comentários Caso eu fico mudo Aqui Eu tô mostrando Várias texturas Aqui em um bolo Só Não que vocês Vão ter a obrigação De fazer Todo o bolo Assim Vocês podem Fazer É De acordo Tipo Usar uma textura Só Ou duas Usar realmente A criatividade De vocês Eu vou preencher Esse espaço Que ficou aqui Certo? Com a pasta Mesclada Deixa eu passar água Aqui Nesse espaço Aqui Eu vou preencher Pressionar contra o bolo E aqui eu venho Com o bico De confeitar Aqui eu tô usando Um bico Perlé Grande Eu vou marcar Essa pasta Toda Como se fossem Vários aros Se encontrando Que já é uma textura Opa Ficou fora da câmera Que já é uma textura Diferente Daquela outra Que a gente fez Aqui com o bico Vou fazer A de bolinhas Pra complementar Aqui Deixa eu só lavar Minha mão Que tá de chocopasta Mas assim Gente Olha o efeito Visual Que se tem No bolo E aí Chefa O que que tá achando Manda dúvida Aí se tiver Tô achando Bem interessante Esse volume Que dá De textura Aqui Essa textura De bolinha Que eu vou ensinar Agora O legal dela É pra preencher Espaço Ah Ficou um buraco Ficou alguma coisa Assim Eu quero preencher Não quero fazer Outro tipo De textura Eu posso fazer Preenchendo De bolinha Tá Vou mostrar Pra vocês Aqui Tirar o bolo Pra cá Ó Aí vou fazer Várias bolinhas De pasta Que isso aí Não tem mistério De vários tamanhos Ou pode fazer Todas do mesmo tamanho Sim Esse bolo É realmente Chefa É a sua cara É um bolo No padrão Rosa Ó Vou fazer Bolinhas Grandes Bolinhas Pequeninas E na hora Que estiver Colando Se eu sentir Necessidade De ter Mais bolinhas Eu coloco Vou colocar Essas bolinhas Aqui na parte De cima Pra fechar Esse acabamento Aqui Então aqui Eu vou pincelar Água E aí Eu venho Colando As bolinhas Aqui Então isso é bom Gente Isso é um bolo Pra uma pessoa Moderna Uma pessoa Que gosta De bolos Modernos Certo Não é um bolo Clássico É um bolo Que tem uma pegada Muito mais Moderna Muito mais É Art Deco Sabe Esse bolo Tem essa pegada Diferenciada É um bolo Que chama Atenção Pelos volumes Pelas texturas Olha como As bolinhas Aqui Elas dão Um acabamento Bem interessante Então você pode Complementar O acabamento Com Bolinha Pode usar Molde De silicone Também E o legal Desse bolo Aqui É que Quanto mais Você começa A fazer Mais Você se Empolga E quer Criar Mais texturas Para o bolo Então A cada hora Que passa Você vai querendo Acrescentar Mais Você vai vendo Ah Aqui precisa De mais Um detalhe Aqui precisa De outro detalhe E aí Você vai Acrescentando Cada Vez Mais Detalhes Caiu Aqui a bolinha Deixa eu colar Aqui Olha gente Como vai ficando Legal Aí você vai Preenchendo Aqui o acabamento Com as bolinhas E fica Muito Interessante E claro Vamos fazer A volta Do bolo Todo Só queria Fazer uma Frente Para que Vocês Pudessem Ver Melhor E ter Uma noção Do que A gente Pode Fazer De texturas Certo Olha aqui Como ficou Tudo Que a gente Fez Bem Moderno Bem Diferente Agora Vou ver Como que Eu vou Tirar Foto Disso Eis o Problem Bom Vou subir A câmera Para a gente Conversar Tirar Dúvida E Se preparem Que vai ter A live 2 De texturas Preparem-se Que vai ter A live 2 De texturas Que eu Estou Preparando Para vocês Com muitas Técnicas Diferentes Muitas Ideias Diferentes De textura Então Preparem Que logo Eu vou Estar Anunciando Para vocês Estou Fazendo Alguns Testes Bem Interessantes Rosa Ficou Você Que estava Acompanhando A live Ficou Alguma dúvida Sem responder Manda Aproveita Agora Esse Momento Deixa eu Mostrar Para vocês Aqui Poderia Preencher De novo Vou Colocar Outra Textura Aqui No Meio E Assim E Criando A Composição De Vocês Que Poderia Ser Bolinha Poderia Ser Gotinhas Certo Mandem A dúvida De vocês Que Eu vou Preencher Aqui Esse Espaço Que Ficou Com Textura De Rolinhos Ficou Alguma Dúvida Rosa Conta Para Mim Se Alguém Ficou Com Alguma Dúvida Se Teve Alguma Pergunta Que Eu Não Respondi Vou Preencher Aqui Certo E Criando 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 A composição De Vocês Tá Certo Então Agradeço A presença De Todo Mundo Que Ficou Aqui Nessa Live Com A Gente Eu Tenho Outra Live Aqui Semana Que Vem Vocês Vão De Lá De Minha Aqui Narcola E Também Estou Preparando Outra Live De Texturas Para Vocês Tá Certo Então É Isso Agradeço A Presença De Todo Mundo Aqui Na Live De Hoje Vai Ficar Salvo Aqui Qualquer Dúvida Que Vocês Tiverem Meu Instagram Arroba Pedro Cake Designer Tem Também A Página Da Arcolo No Instagram Que Arcolo Oficial Que Vocês Podem Tá Lá Curtindo Tem Também O Canal Do Youtube No Youtube Certo Vocês Podem Clicar Lá Se Inscrever Ativar O Sininho Lá Para Receber As Notificações Sempre Que Tchau Tchau Tchau